Olá, olá, querido professor, meu amigo da EBD. Seja bem-vindo a mais uma videoaula, onde juntos vamos falar dessa lição maravilhosa que tem como base, vamos conhecer Jesus. Eu sou a professora Josiane Freitas, da Assembleia de Deus de Blumenau, e te convido para viajarmos junto por mais uma aventura dentro da Palavra de Deus. Hoje estudaremos a lição número 12, que tem por título, Jesus põe em ordem a casa de Deus. Vamos ver como eu preparei o título para você. Eu utilizei um caixote, ó, um caixote simples, desses de feira mesmo. Esse daqui foi numa ocasião em que veio com produtos de café da manhã, tá? Então, você pode fazer uso de um caixote comum, caixote de feira, pode trabalhar com caixa de sapato, colocar produtos dentro. Eu achei esse bem prático e aqui está o título da nossa lição. Jesus coloca em ordem a casa de Deus, tá? Esse título abençoado. Aqui eu preparei uns pacotinhos, tá? Para dizer que eles estão com o dinheiro, umas trouxinhas, né? É um TNT simplesinho. Dentro eu coloquei algodão, restos de tecido, colei o cifrão na parte frontal e aqui está. Vamos fazer diferente. Gente, para você ficar visualizando, aqui. Achei prático trabalhar dessa forma, né? Agora a caixote está na moda. E para o nosso para guardar no coração, eu segui a dica da nossa lição, tá? Procurei desenhar a silhueta de uma igreja e aqui está o para guardar no coração. A minha casa será chamada casa de oração. Você pode confeccionar de papel cartão, de cartolina, de EVA, enfim, com o material reciclado que você tiver à sua disposição, tá? Pode fazer uma coisa mais elaborada também, enfim, use a sua imaginação. Mesmo que o seu aluno não consiga ler ainda, porque nós trabalhamos com crianças de 3 a 4 anos, é bastante importante você ter um visual. E se você desenhar a base da igreja, elas vão entender que você está falando da casa de Deus, onde elas vêm com a família, adorar o Papai do Céu e tudo mais. Para o momento do louvor, eu pensei naquela canção que nós louvávamos quando criança. Eu tenho um amigo que me ama, me ama, me ama. Eu tenho um amigo que me ama, seu nome é Jesus. Jesus, seu nome é, Jesus, seu nome é, seu nome é, Jesus Jesus, seu nome é, Jesus, seu nome é, seu nome é, Jesus Amém? Não esqueça desse momento tão importante que é o louvor Ensinarmos as crianças a importância de adorar somente a Deus Meu amigo, eu trouxe para você hoje um momento você sabia Esse momento é um momento que eu desenvolvi priorizando o seu conhecimento acerca da palavra de Deus São informações que não necessariamente você vai levar para a sua sala de aula Porque os pequenos não vão entender É para o seu aprimoramento espiritual Como eu venho dizendo nas minhas aulas Professor, para ministrar pouco, estude muito Participe dos ensinos bíblicos que a sua igreja oferece, dos cursos de capacitação Procure entender, conhecer a palavra de Deus Porque a Bíblia diz que o povo peca porque falta conhecimento Então estude diariamente a palavra de Deus Tenha bons dicionários, tenha boas literaturas Estude assuntos relacionados à palavra de Deus Faça, se possível, um curso teológico Ainda que você trabalhe com crianças muito pequenas Isso só vai agregar, isso vai trazer sabedoria para você Essa lição é muito importante a gente ter esse momento Porque esse episódio em que Jesus expulsa os comerciantes do templo Ele gera muitas dúvidas na cabeça das pessoas E algumas usam essa passagem para tratar Jesus como se ele fosse um homem qualquer E não Deus Porque dizem que Jesus foi guiado pelas suas emoções Que Jesus sentiu raiva Que ele ficou frustrado em ver a casa de Deus daquela maneira Mas estudando, se aprofundando um pouco mais Eu fiz descobertas bem interessantes Que realmente nos fazem entender que Jesus tinha razão Em agir da maneira que agiu Expulsando os comerciantes, os cambistas do templo Primeira coisa que eu quero trazer para você de conhecimento Como funcionava o comércio no templo? Os próprios sacerdotes Arnais e Caifás Eram quem monopolizavam o comércio Então era a família deles que fazia a administração Desses recursos aqui que eram captados aqui Em forma de corrupção Eles faziam vendas de animais Tratava-se de bois, ovelhas e pombos Então como eu já te falei Eram a família dos sacerdotes Que cuidavam desse comércio Que monopolizavam o comércio E as pessoas eram extorquidas Vinham ali para Jerusalém No templo judeus do mundo inteiro Certo? Para apresentar anualmente Suas ofertas de sacrifício Fazer as suas orações Apresentar-se ao sacerdote E ali eles vendiam animais Porque ficaria difícil para pessoas Que viessem de longe Trazer os seus animais Então eles faziam o comércio No templo haviam quatro pátios O comércio era feito no pátio dos gentios Eles vendiam os animais Que eu já mencionei Você, vamos supor Você era um morador ali de Jerusalém Ou de uma região circunvizinha da cidade Caso você trouxesse o animal Que você criou Que você cuidou Junto da sua casa Muito provavelmente Quando você trouxesse o seu animal Para apresentar em sacrifício a Deus O sacerdote não ia aceitar Porque ele preferia que você comprasse Do comércio dele Então começava por aí Você se lembra que quando Jesus nasceu Ele foi levado ao templo Junto com os seus pais José e Maria E ali eles levaram um pombo Para ser apresentado como oferta Então, aquele pombo Era aquela ave que foi levada Por José e Maria Era a criação deles Aquele animal Eles cuidavam dele E levaram para o templo Naquela ocasião Já nesse período aqui Os sacerdotes tinham o hábito De não aceitar Porque eles queriam que as pessoas Comprassem do seu comércio Então já começava por aí Outra situação muito grave Que acontecia Era a questão dos cambistas Realizar um cicâmbio Que é troca de moeda A moeda da época Era uma moeda que tinha O rosto do imperador O imperador era considerado um deus Então, esta moeda Não era aceita no templo Para pagamento de dízimos Então, ali havia os cambistas Que também faziam extorsões Porque para fazer aquisição Do dinheiro hebreu Eles cobravam muito mais Então, você trazia uma quantia Em dinheiro Essa quantia aqui E recebia muito menos em troca E isso é algo que desagradava muito a Deus Porque o seu templo A sua casa estava sendo usada Para uma forma de corrupção Então, Jesus não se agradava disso Porque pessoas simples, humildes Eram extorquidas naquela situação Então, isso indignava muito Pessoas sérias Pessoas como Jesus A ira de Jesus tinha a motivação certa Ok? Era o zelo pela casa de Deus Então, fique com essa palavra A ira de Jesus tinha razão Tinha motivo Acontecia coisas muito erradas Ali no pátio daquele templo Pessoas eram extorquidas Havia toda forma de corrupção Por isso que Jesus Agiu daquela maneira Espero ter contribuído Com o seu conhecimento Mas estude mais acerca disso Que é bem interessante Você vai ficar indignado Com o que acontecia Para a gente ver como a corrupção Já é algo que vem de muitos anos Eu preparei uma maquete Ela tem a base de isopor Não forrei aqui justamente Para você poder entender Coloquei por cima Um EVA atualhado Fiz um gramadinho Fiz uma cerca com palitos de picolé Porque eu quis dar a ideia De pátio Ok? Os animais Como eu já te falei Eram bois Ovelhas E pombos Eu não tinha especificadamente Esses animais Então, eu peguei uns lá Dos brinquedos do meu filho E você pode estar comprando Imprimindo Enfim Para explicar para as suas crianças Acerca do que os comerciantes Estavam comercializando E moedas também Pode colocar moedas De repente moedas de chocolate Ou moedas antigas Ou até mesmo as moedas Que você tiver Então Você vai preparar Essa maquete E vai fazer com que eles entendam Como que funcionava O pátio do templo Aqui eu tentei fazer o templo Com base na imagem Que a lição trouxe Tá? Você pode imprimir A frente do templo de Salomão Também vai ficar bem interessante As colunas, né? Vai ficar bem legal Pode imprimir E você vai achar imagens Lá no Google Acerca desse templo E aí Estava assim Uma verdadeira bagunça Criança Imagine você ir até o templo Para orar E lá você ouvir Barulho de boi E lá você ouvir O barulho das aves E lá você ouvir As ovelhas fazendo Não dá para orar Desse jeito Assim estava A casa de Deus E Jesus Não ficou nada feliz Quando viu A casa do papai dele Dessa forma Porque o templo É o lugar que a gente Vem adorar Nós temos que ter respeito Zelo pela casa de Deus Quando Jesus chegou E viu tudo Dessa maneira Jesus ficou muito chateado Aqui um momento importante Professor Você não precisa contar Para as suas crianças Que Jesus Pegou cordas Amarrou Fez com elas um chicote E expulsou os comerciantes Batendo neles Expulsando eles Daquela forma Você não precisa contar isso Tem coisas Acerca das lições Que a gente não precisa levar Para as crianças Por exemplo Se você for ministrar Um dia uma aula Que falar acerca da mulher Que foi pega Em pleno ato de adultério Você não precisa contar O que ela estava fazendo Apenas dizer Que ela estava fazendo Algo errado E iria ser punida Por conta disso Apenas dessa forma Então aqui você vai contar Que as pessoas Estavam fazendo comércio Que elas estavam vendendo Que estavam fazendo barulho Que estavam extorquindo As pessoas Roubando das pessoas E Jesus não ficou nada Feliz com isso E aí ele chegou E ele fez uma limpa No pátio do templo Ok? Você vai explicar Dessa forma Então vamos ver Como ficou o pátio Depois de Jesus Ter feito uma limpa Então Aqui está Eu retirei os animais Retirei a palha Que eu usei para decorar E aí você vai mostrar Para as suas crianças Que assim deveria estar Né? Porque o templo Era para as pessoas Irem adorar a Deus Aqui eu fiz algumas pessoas Alguns bonequinhos Feitos a partir De copinhos de isopor Tá? Bem simples mesmo Fiz o cabelinho de EVA O rostinho Tá? Você pode estar colocando Véu Enfim Fazendo da forma Que você achar necessário Então o templo Era para as pessoas Irem buscar A presença de Deus Falar com Deus Orar É... Fazer Ou apresentar ofertas De sacrifício Por causa dos seus pecados Enfim Professor Uma coisa que você Precisa ter em mente É que essa atitude De Jesus expulsar Os comerciantes E os cambistas Do templo Tem muito a ver Com o que aconteceria Dali pra frente Porque em breve Jesus morreria na cruz E ressuscitaria E com isso Não seria mais necessário Porque templo É eu e você Templo É nós Em qualquer lugar Adorarmos a Deus Né? Em espírito E em verdade É claro que precisamos Ter zelo E ensinar as crianças A não correr A não fazer bagunça Dentro da igreja A não sujar a igreja Com alimentos Com restos de embalagem Enfim É uma aula importante Pra você trazer também Essa questão Do zelo Do cuidado Da manutenção Da casa de Deus Da igreja Né? Da igreja física Mas explicar também Que igreja Somos eu e você Nós somos O templo do Espírito Santo E ela deve ser Um lugar limpo Organizado Sem pecado Sem mentira Ali Jesus estava Tirando a sujeira física Ali Jesus estava Tirando a corrupção O engano A mentira Agora nós precisamos Olhar pra dentro de nós E ver o que nós Precisamos tirar de nós Igreja Então é esse o objetivo Da sua aula Trabalhar A criança Igreja Agora Jesus também pode Fazer uma limpeza Dentro de você Ok? Então isso é o importante Você deixar claro Pra criança A importância dela Se auto examinar Ok? Eu espero ter Contribuído Com a sua aula Eu espero ter trazido Dicas importantes Pro seu ministério Foi um prazer Falar sobre esse tema É uma aula simples Eu não uso Trabalhar com muitas coisas Eu gosto de trabalhar Com o que eu já tenho Eu gosto de reciclado De coisas que as crianças Podem confeccionar De coisas que a gente Possa doar Para as crianças Levar pra casa Depois Então pra isso é importante Que sejam coisas Não muito caras Coisas básicas E eu espero realmente Que você professor Possa ter uma aula Abençoadíssima Que o seu conhecimento Tenha sido enriquecido Nesta manhã de ensino E que os seus alunos Venham aprender mais Acerca da palavra De Deus Foi um prazer Até breve Até a próxima aula Deus abençoe Um beijo Professor Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Legenda Adriana Zanotto